Música Logan, se você fosse um refrigerante seria soda Porque no meu coração eu só dá você Entendeu? Você não entendeu seu burro Eu vou falar de novo, cara, ó Logan, se você fosse um refrigerante seria soda Porque no meu coração eu só dá você Finalmente, brother Você não é anti-plash, flash, bomba Mas sua beleza me cegou Ô, Logan, me chama de Hauser Pega na minha RPG Na sua RPG? O que essa RPG faz, cara? Atira pra caralho Porra! Logan? Oi, manda, cara Me chama de pequena empresa que eu te mostro meu ganho de negócio Tá bem criativo, hein? Logan, tenho 30 segundos pra falar E a vida inteira pra essas armas eu usar Mas o que adianta ter essas armas permanentes Se você eu só terei na mente O que adianta então vir te cantar Se não vou conseguir te pegar Se não vou conseguir te pegar Seu lindo Caralho, tô falando mais que uma arma permanente Foi muito bom, velho, eu gostei Ô, Logan Oi Eu não sou Itaú, mas eu fui feito pra você Ah, foi feito pra mim? E eu fui feito pra quem? Claro Vai dar uns beijos, né? Caramba O cara já chega Foi, foi direto, mano Foi boa Sem flores Sem flores, sem pedir o... Sem pagar o jantar primeiro O cara foi muito direto É, direto Achei que você... Sei lá Se mais leve Foi bom, cara Fiquei meio sem jeito, assim Você deixou o Logan se engraça, cara Boa noite Oi, boa noite Olha Eu posso não ser tão forte como o Goku Posso não ser tão engraçada como o Homem-Aranha Posso não ser tão bonita como a Ofélia Mas por você Eu desligaria meu computador a qualquer instante Olha o cara De um Game of Thrones e não gostei Ainda mais Flamengo-Aranha Foi boa O pessoal tá criativo Tá criativo Gostei, Juliana Eu tenho mais uma Manda Nem a mais potente placa de vídeo Iria reproduzir os gráficos da sua beleza GTX 1080 tá tá chegando aí Meu amor por você, cara Oi? É maior É maior que a cadência de tiro da Dual Scorpions da Max É maior que o Bindaste da Oya Wade É maior até que a Snow Valley, cara Maior que o recolho da AK-47 Cara Meu amor por você é maior que tudo Eu quero sentir essa sua barba roçando em mim, velho É maior que o recolho da AK-47 Maior que o recolho da AK-47 Você quer ver a minha barba, cara? Aí Eita Mesmo com colete de reconhecimento Não é bastante comparado a pressa que tem De te encontrar, Loganir Tanto amor que nem o House iria aguentar Você é a Mad Kit Não é Mad Kit, mas enche minha vida de alegria Que nem na mochila modular caberia Você não é M23, mas me incendeia Our love is fantastic It's unbelievable Seu lindo Oh, essa aí foi churro, velho O cara chegou muito Tava Tava Legenda Adriana Zanotto